Parabéns, irmãos aí do Santuário da Família em Tampa, na Flórida. Pastor Cláudio Piero Júnior, pastora Rebeca, princesa bela, my brother Isaac. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Vocês são fruto de uma aliança, aliança com Jeová. Uma aliança que foi feita muito, muito antes de vocês se conhecerem. E vocês foram obedientes quando saíram de Orlando e foram para Tampa. Obedientes à voz do Senhor, obedientes ao projeto de Deus nas suas vidas. Rebeca, minha filha, você foi obediente quando saiu do Sobradinho, daqui de Brasília, desta cidade de Brasília, né? Dessa cidade que é sede do poder, né? Você saiu daqui para você ser uma bênção aí. Pastor Cláudio, parabéns, porque você tem sido obediente àquilo que o Senhor tem colocado. Parabéns aos obreiros, ao pastor Ezequias. Eu vejo que as famílias vão chegar. Eu vejo, pelos olhos da fé, que as famílias vão vir à casa do Senhor. Elas vão entrar aí e elas vão sentir a presença de Deus. Elas vão sentir que elas serão acolhidas. Elas vão sentir que aí é uma igreja família. Os jovens, Isaac, os jovens vão ser atraídos pela sua sensibilidade. Bela, você vai atrair outras meninas igual você para se levantar como uma profeta de Deus na sua geração. Eu tenho certeza absoluta de que a bênção do Senhor está sobre vocês. A bênção do Senhor está sobre você, meu brother, pastor Júnior. A bênção do Senhor está sobre você, minha filha Rebeca. Que o Senhor possa abençoar vocês. Que o Senhor possa derramar sobre vocês a graça e a unção do Senhor. Nunca esqueçam de orar por aqui, orar pelo Brasil. Eu estou na sede do Supremo, aqui ao fundo, tem o Palácio do Planalto, sede do Governo Executivo, pelo Congresso Nacional. Que vocês nunca esqueçam de orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Porque nós estamos precisando de uma intervenção sobrenatural do Senhor. E eu sei que vocês têm clamado por isso. Recebo o meu abraço fraternal. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, Deus te bendiga.